Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu acabei de gravar um vídeo aqui agora, não sei se você já assistiu, falando sobre a minha opinião sobre os militares entrarem na política, militares que entram aí na política, que ingressam na política. Se você não assistiu, cara, assiste esse vídeo que ficou bem legal. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas ficou um vídeo bem legal. Porém, o que eu queria falar aqui com vocês, que eu citei nesse vídeo, é a questão da liderança. Então, liderança é super importante e tanto prova, né? Que é uma das disciplinas, uma das matérias que a gente tem com maior ênfase durante a nossa formação na AMAM. Não somente na parte teórica, a gente tem a teoria da liderança, sim, aulas e tudo mais, provas, porém, na parte prática. Então, a gente aprende na prática o que é liderança de verdade. Tá bom? Então, pra mim, e isso eu aprendi na minha formação na AMAM, o ponto número um da liderança está no exemplo do líder. Não tem como liderar sem ser um exemplo. Então, o líder, lógico, eu estou resumindo aqui alguns conceitos que eu poderia explanar pra vocês em vários minutos, quiçá horas, mas o líder, ele tem que ser um exemplo. Ele não tem que ser uma pessoa perfeita, porque é perfeito, cara, só Deus. Não, o líder não tem que ser uma pessoa perfeita, mas o líder tem que ser uma pessoa justa, justa. O que é uma pessoa justa? É aquela que trata com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na medida em que eles se desigualam. Isso é justiça. Então, o líder, ele precisa ser exemplar, ele tem que mostrar que ele não é perfeito, mas ele é justo. Que ele toma as decisões, as atitudes dele, baseada num conceito de justiça. Num conceito de que todos, todos merecem ser ouvidos, todos têm perspectivas, todos têm situações diferentes. Não dá pra você achar, por exemplo, que a situação, eu vou falar aqui de uma situação que você, quando for oficial ou sargento do exército, ou das suas armadas, você vai passar muito. Não dá pra você achar que a sua situação de militar de carreira, que tem um cargo, a sua situação de vida, é igual a situação do seu soldado que mora numa favela. Que muitas vezes mora numa situação que tem uma condição de vida muito, mas muito ruim. Que veio de uma situação cultural bem, bem, bem diferente da sua. Então, não tem como você cobrar algumas coisas do seu cargo e do seu soldado, muitas vezes, da mesma forma que você era cobrado durante a sua formação. Então, isso é só um exemplo, cara. E talvez você não tenha entendido direito, mas guarda isso que eu falei pra você. Guarda isso que eu falei pra você, porque lá na frente, quando você for militar, talvez você tenha no seu subconsciente um estalo disso que eu falei pra vocês e lembre. Então, liderança rima com exemplo. Se você quer ser um líder de si mesmo, muitos de vocês falam que os pais de vocês não apoiam vocês nos estudos. Pois é, a maioria dos pais não apoiam os filhos, porque os filhos foram péssimos exemplos, foram péssimos alunos durante o ensino fundamental e durante o ensino médio. Como é que você quer que o seu pai, sua mãe, apoie você nos estudos se você nunca foi um bom aluno? Então, você nunca foi um aluno exemplar. Você nunca deu exemplo. Você nunca mostrou com as suas atitudes que você queria ser algo na vida. Então, se você quer que as pessoas te apoiem, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é ser um exemplo. É mostrar com as suas atitudes que você realmente, que você efetivamente quer mudar. Todos nós temos a capacidade de mudar a nossa vida. Todos nós. Porém, tudo isso passa por atitude. Tudo isso passa por exemplo. Não é só ficar falando da boca pra fora. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou ser isso. Ah, eu vou atingir isso. Ah, eu vou alcançar isso. Ah, eu vou construir isso. Não, isso aí todo mundo fala. Qualquer pessoa fala o que ela quiser. Você tem que dar o exemplo. E exemplo significa ter atitude. Exemplo rima com ação. Então, falando aqui um pouquinho de liderança pra você. Você, principalmente, se você é jovem, se você não tem muita experiência de vida, está ainda estudando. Talvez esse tenha sido um assunto um pouco, sei lá, teórico pra você, mas você vai ver que um dia esses conhecimentos vão ser usados pra você na sua vida. Certamente, se você que está aí me ouvindo, se você que está aí me assistindo, é alguém um pouquinho mais velho, alguém que tem um pouquinho mais de experiência, alguém que de repente já foi militar, talvez tenha feito mais sentido pra você. Beleza? Então é isso. Fala Missão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.